Música Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Joga a mão pra cima, tira o pé do chão O velho eu tô, me deu só no que quer Sou canário, sou do gueto, a galera pira Muitos falam o que quer Muitos falam o que quer Eu sou canário, sou do gueto, a galera pira O que falam mesmo, a doita é a mesma Já falei Mas é o barril do bem Barril do bem, barril do bem Muitos falam o que quer, um beijo nas crianças Um beijo em todos vocês Muito obrigado pelo carinho, galera Eu sou canário, sou do gueto, a galera pira É agora, esconde, esconde, esconde Intensão, tensão Barril do bem Olha aí a passagem de Vina Calmon Bom, aqui